Vou ter Félix em meu poder desta vez Minha grande invenção Invisibilidade Eu, o professor, descobri como tornar as coisas invisíveis Ha, 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 viu só? Vou pegar com facilidade a bolsa mágica de Félix Então eu preciso tomar muito cuidado com o professor Já sei Ha, 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 ha Bem, o professor não está por aqui Francamente, essa não Ele nem me notou aqui Eu preciso achar a bolsa Ele está com a bolsa Opa! Ué, mas quem falou Opa? Ha, 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 é apenas um par de luvas velhas Aquele Félix Eu não posso ficar invisível quando estou coberto de pó É claro que não posso Ha, 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 ha De qualquer modo Agora eu estou limpo Vou atrás dele de novo Lá está ele Está entrando em casa Perfeito Ah não, agora eu não posso falar Ah, vou tirar uma soneca Brr, eu estou com frio Mas quem é que disse Ai Peguei a bolsa mágica Minha bolsa sumiu e eu estou preso aqui Finalmente eu peguei a bolsa mágica Estando assim invisível fica fácil Félix não pode me deter agora Só mesmo o professor pode ter me prendido nessa janela E levado minha bolsa mágica Eu preciso sair daqui e entrar em seu laboratório E pegar a bolsa Aí vem ele, mas eu dou um jeito O laboratório O professor É claro que sim Quer dizer que pode tornar-se invisível? Claro que posso Onde está o laboratório? Está invisível também Me devolva a bolsa mágica Entende É inútil me enfrentar Terei de medir forças com ele Félix não tem poderes contra mim Não atire em mim Não atirem se devolver a minha bolsa mágica Tudo bem Minha boa e velha bolsa Estou muito feliz por tê-la de volta E pode devolver agora mesmo E pode devolver agora mesmo Bolsa mágica Faça a sua parte O meu laboratório está destruído Aquele Félix me derrotou de novo A festa de aniversário do Gasparzinho Versão brasileira Centauro Um susto faz bem Ele Um grito na hora salva Ela Gasparzinho Querida mamãe e querido papai Hoje é o meu aniversário E eu vou sair para encontrar os amiguinhos E convidá-los para a minha festa de aniversário Com o amor de seu filho Gasparzinho Bom dia, Dona Passarinho O Fantasma Oi, tem alguém aí? O Senhor Correio Gostaria de ir à minha festa de aniversário? O Fantasma Olá, seu Coruja O Fantasma Zoológico Talvez eu tenha mais sorte aqui Meu nome é Gasparzinho E você? Oi, meu nome é Gasparzinho O Fantasma Caixa de Correio Caixa de Correio Oi Puxa, eu gostaria que as pessoas não tivessem o medo Seria tão bom ter uma festa de aniversário Oi, meu nome é Gasparzinho Gasparzinho E o seu E aí, aí está um homem com cara amigável Oi, moço Meu nome é Gasparzinho Eu tenho certeza que encontrarei gente amiga na Terra dos Contos de Fada Por favor, Sr. Humpty Dumpty Querem ir à minha festa de aniversário? Ah, ah, ah Três homens no matina, esfregando, esfregando, esfregando Três homens no matina, quem pensa que somos? O padeiro O açougueiro O fabricante Três homens no matina, esfregando, esfregando, esfregando Ei, vocês gostariam de ir à minha festa de aniversário? Vamos lá Puxa, eu gostaria que as pessoas não ficassem com medo quando me vissem Oi, Sr. Doceiro Pude ir à minha festa de aniversário? O potasma! Oh, não adianta Acho que afinal de contas eu não terei a minha festa de aniversário Surpresa! Feliz aniversário, Gasparzinho! Puxa, uma festa de aniversário Uma festa de aniversário Faça um desejo, Gasparzinho, e depois assopre as velas Nosso amigo Gasparzinho Trabalhar como vigia noturno no Vigia Noturno O Museu de Arte é muito chato. Nada, nada acontece. Estas pinturas valem milhões. Essa é a minha grande chance. Essas pinturas modernas me fazem rir. É tão engraçado. Essa aqui parece uma parede nua. Ei, mas é uma parede nua. As melhores pinturas desapareceram. A foca de Rock Bolton. Ele é o culpado disso. Preciso detê-lo. Aquele maldito Félix estragou de novo minha diversão. Polícia! Madden, um camburão! Eu tenho um ladrão de quadros preso aqui no museu. Ele está chamando a polícia. Vou me esconder. Talvez eu possa pegar o Rock com meu novo kit de investigação. Ele deve estar por aqui em algum lugar. Mas onde? Ah, com esse talco para impressões digitais, vou conseguir pegá-lo. Ah, Rock! Saia daí! Anda! Anda, sai! Socorro! Aterrissagem perfeita. Agora vou sair daqui. Dessa vez ele não vai fugir de mim. Aí vem ele. De novo. Então esse é o esconderijo. Vou dar bastante corda ao Sr. Rocklot. Você vai ver. Peguei você, Sr. Rocklot. Falso cavaleiro da corte de Arthur. É o que você pensa. Hã? Rock! Ah, eu e minha grande boca. Volte aqui, seu vilão! Tempestade no mar. É, é disso que eu preciso. Está me dando enjoo. Ho, 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 ho. Eu sempre digo, uma múmia é o melhor amigo que se pode ter. Adeus, Félix. Socorro! Dei-me tiro daqui. Socorro! Ho, ho, ho. As portas desse museu não vão deter Rockbottom. Não, senhor. Mais um minuto e saio daqui. Com muitos quadros valiosos. Félix não pode interferir porque está no caixão da múmia. Ho, ho, ho. Socorro! Me deixa sair daqui. Eu preciso deter aquele vilão antes que seja tarde. Ora, ora. Rockbottom, quem diria? É melhor amarrá-lo e levá-lo até a polícia. Aquela tapeçaria francesa é do que eu preciso. Na, 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 onde eu estou? Embrulhado no objeto dos seus roubos. E a polícia já está chegando. Eu acho que estou encrencado. De fato, eu sei que estou. O que é aquilo? É um esquadrão de traças. Olha essa. Uma tapeçaria francesa. Meu Deus! Eu adoro uma comida francesa. Obrigado, amiguinhas. Ho, ho, ho. Vou capturá-lo de novo ou não me chamo Félix? Como vou sair daqui? A ventilação. Ah, isso mesmo. Está um pouco escuro aqui. Espero que eu não vá pelo caminho errado. O Rock? Um tubo de ventilação? Eu vou esfriá-lo. Não, não, não. Está, está ficando frio aqui. Socorro. Estou congelando. Ah, polícia. Ante bem rápido. O Rock já está preso e pronto para a geladeira. O gelo derreterou. Ele fugiu de novo. Agora estou mesmo zangado. Ele foi para o salão de estátuas. É minha grande chance. Não. Agora vou à caça de Rock. Onde ele está, Félix? Está pronto e esperando, sargento. Paz e sossego. Finalmente. Azar da Bruxa Versão Brasileira Herbert Richards Eu vou aterrissar como uma pluma na brisa suave parar. Eu desço com graça as minhas pernas mostrando toda a minha habilidade. Então eu toco o solo com delicadeza, só encostando meus pés. Com delicadeza ou não, eu não estou nem aí, não. Sempre dou com a cara no chão. E isso faz um mal danado ao meu bico. Ah, papai. Eu estava tentando pegar uma dragonave e o senhor assustou ela. Não se preocupe, filho. Eu sou o cabeça desta família. Se há alguém que deve levar uma dragonave para casa, esse alguém sou eu. Prepare-se, filho. Porque vão montar para quebrar. Vou capturar essa dragonave. Papai, por que é que o senhor sempre tenta me humilhar de todas as maneiras? É a única coisa que eu sei fazer direito. Eu vou ver a vovôzinha para a xicara de já. Ela vai contar histórias e me pôr para nanar. Você está convidado para ser o meu jantar. Nem pense em recusar porque eu vou te saborear. Vai com Deus. Ô dragonavezinha ordinária, o que mais falta é essa ave aprontar? Ela quase me cozinhou. Por sorte, só estourou os balões. Agora eu tenho que pegá-la. Eu a encontrarei assim que os meus olhos abirem no meio desse matagal. Com licença. Com licença, digo eu. Com licença. Com licença, digo eu. Está procurando o quê? Ah, eu quero encontrar uma dragonave. Eita mundinho pequenininho, sou eu também. Eu preciso de uma para fazer shampoo de dragonave. É ótimo para o cabelo. Se eu encontrar a dragonave por aqui, ela será minha. Eu vou passeando pelo céu aberto, voando sem rumo, só por prazer. Essa é minha. Olha só que bonitinho. Uma velhinha voando numa vassoura mágica. Ô dona, idosos como a senhora não deviam fazer essas peripécias. A senhora pode cair e se machucar. Opa! Que que é isso? A senhora pode soltar o meu gogó, por favor? Cala o bico! Tudo bem. Mas a senhora bem que podia ter sido um pouco mais educada. Tchau, hein? Tomara que não tenha se machucado. Quem disse a você que essa pequena queda poderia me machucar? Quer dizer que você teve um tombinho assim de nada? Ah, só porque eu caí em cima da minha varinha mágica. E olha só, faz mais mágicas do que a caneta de um político. Puxa! Podia ter feito uma mágica pra não cair em cima dela. Acho engraçado? Pois não vai achar. Quando tocá-lo com a varinha, um sapo vai virar. Que onda! Agora quero ser um rinoceronte. Eu gostei. Gaçadinho. Trago nave, voa, voa noite. Voa noite, voa noite. Trago nave, voa, voa noite. Para curtir a lua. Você é meu! Você é meu! Meu! Sai daí, seu inseto! Certo, chegou o seu fim. Sua garça imbecil, afaste-se da minha dragonave. Você está me atrapalhando. Cai fora! Você não vai ficar com ela. É minha. Cai fora! Corta essa você. Cai fora! Esse bicho é meu. Cai fora! Eu acho melhor eu cair fora. E logo. Que ave sem vergonha! Você comprou sua carteira? Por atrapalhar o meu papo, vou transformá-lo num sapo. Zap! Eu farei uma pequena mudança em seus planos. Não vá se perder. Cala a boca! Minha adorável dragonave tomando banhinho de sol. Opa! Eu estou sentindo que aquela velhinha gondosa está de olho em mim. Mas eu não quero papo com ela. Ah, meu adorável rapaz. Vai atrás da garrafinha. Será que ela já se viu no espelho? Ih, olha só! Aconteceu de novo. Eu já não gostava dele. Agora odeio esse cara. Eu estou achando que aquela garça está querendo apostar corrida comigo. É divertido. Eu não estou brincando, viu? O negócio é sério. Eu preciso de você pra minha sobrevivência. Tire as mãos da minha dragonave. Está ouvindo? Pare! Se não parar, eu vou pará-lo. Já que uma bruxa eu sou, vou transformá-lo num sapo que jamais coxou. Ah, droga! Quebrou de novo. Vou detê-lo assim mesmo. Se continuar desse jeito, vou mudar de profissão. Já cansei de ser bruxa. Papai, eu estou com muita fome. O senhor trouxe uma dragonave. Trouxe coisa melhor. Uma velha bruxa me deu sua varinha mágica. Tudo que eu tenho que fazer é balançar a varinha e falar abracadabra. E temos muita comida. Abracadabra! Ah, papai, o senhor não acredita nisso, não é? Papai, é o senhor mesmo? Qual é o problema, filho? Nunca vi um sapo com pernas gigantescas? Bem, boy tester, estamos na Idade Média. Ah, boy, uma aldeia. Vamos dar uma olhada. Ouçam todos, ouçam todos. Por ordem expressa do rei, haverá um torneio de mágica no teatro real. Todos os feiticeiros do país estão convidados a mostrar sua mágica e a concorrer ao grande prêmio. Uma sacola de ouro! Sem dúvida, Sir Hawk. Meu plano funcionou e Poindexter e Félix caíram em minha armadilha? Sim, estão na primeira fila. Deixe-me ver, ótimo, bem nos assentos da armadilha. Não olhe agora, senhor Félix. Ali está o rei. Saudações, ô grande rei. Meu truque neste torneio será o desaparecimento de Sir Hawk. E agora, o grande desaparecimento. Puxa, eu acho que vou gostar disso. Lamento, mago. Eu fiquei preso. Neste momento, eu passarei ao meu próximo número. Serrar um corpo em dois. Agora é preciso de um voluntário da plateia. Certo, Sir Hawk. Ahá! Um voluntário. Eu preciso salvar o senhor Félix. Mas como? Seu serrote, Sir Hawk. Sim, eu serro primeiro. Não, eu nem quero olhar. Mais rápido, Sir Hawk. Oh! Mandasta, socorro! Fale! Vocês podem machucar o senhor Félix. O show deve continuar. A menos... A menos que... A menos que consiga me mostrar uma mágica melhor. Socorro! Certo, eu faço isso. Assim é melhor. Abra a caixa, Sir Hawk. Sr. Félix, o senhor está bem? Sim, estou. Obrigado por me salvar. Ainda estamos encrencados, Sr. Félix. Precisamos de um truque e eu não tenho nenhum. Ah, não lembrei. Mas, de acordo com os meus cálculos, está quase na hora de um eclipse total, Sr. Félix. Apenas nós sabemos disso, não é? Serto, Sr. Félix. Posso me anunciar? Senhoras e senhores! Vamos apresentar nosso grande número de mágica direto da Broadway! Vamos, vamos! Qual é o truque? Passem atenção agora, porque nós vamos esconder o sol! Não aconteceu nada. Continue, Sir Hawk. Olhem lá! Nossa, o sol parece estar sumindo. Vejam, o sol está desaparecendo. Olhem, o sol! Nós queremos o sol! Queremos o sol! Olhem, queremos o sol! Olhem, o sol! Pode ir, já está na hora. Sim, Sr. Félix. Então, que o sol retorne! Eu gostei tanto de sua mágica, que agora serão nomeados Magos da Corte. Obrigado, Majestade! Amigos do Fundo do Mar Versão Brasileira Centauro Entrada e saída. Esta noite foi muito divertida. Sabe que eu quase que... Ei, Jenny, essa vai te matar. Falando em assustar, eu assustei, adivinha como? Esse é o espírito da coisa! Bom, Gasparzinho, quem você assustou? Eu colhi flores. O quê? De novo? Você não assustou ninguém? Eu não quero assustar ninguém. Vocês ouviram isso? Ele não quer assustar ninguém! Os fantasmas existem para assombrar E as pessoas assustar Mas eu só quero amar e cuidar dos outros Quero fazer amigos em todos os lugares Fazer amigos em todo lugar Não quero assombrar nem assustar Nem aqui, nem em outro lugar Você não passa de um inútil Ele quer ser bom e gentil Acha que tem uma mente nobre Quer fazer amigos em todo lugar Não quero assombrar nem assustar Nem aqui, nem em outro lugar Você não passa de um inútil Vai, traidor, todo mundo adianta demais! Que legal! Agora posso fazer amigos! Oi, meu nome é Gasparzinho! O fantasma! O fantasma! O fantasma! Puxa vida! Oi, abelhinhas! Um fantasma! Não tive uma única chance neste mundo mau! Adeus! Puxa vida! Ainda sou eu! Oi, o meu nome é Douradinha. Oi, meu nome é Gasparzinho. Ei, você não tem medo de mim? Medo? Eu acho você uma gracinha. Ei, eu vou para o parque de peixes, você vem? Vou, vou. Oh, que bom, lá vem o expresso. Agora corre, vamos perdê-lo. Ponto do expresso. Todos a bordo. Expresso Baleia Parque de Diversões Estação dos Peixes Vamos, pessoal. Não há nenhum truque nisso. Um centavo e vocês entram. Senhoras e senhores, ele é o tubarão. Literalmente o maior e único engolidor de peixe espada. Olha só, eu já assisti isso aqui, Júnior. Você não vai acreditar. É verdade? É verdade? Eu nunca vi uma coisa certa, realmente. Rápido, rápido, rápido. Ela agita, ela agita. Ela está com tudo. Dolly, a sereia dançarina. Dolly, a sereia dançarina. Por aqui, venham. Vamos, tenham uma boa sensação do que é o vento lá dentro. Vamos, entrem, entrem. Ei, pessoal, é uma emoção. É demais. Entre e divirtam-se. Limonada cor-de-roca. Uma limonada e dois canudinhos, por favor. Nunca fui tão feliz na minha vida. Socorro, Gasparzinho, socorro. Douradinha, Douradinha, onde você está? Eu estou aqui, Gasparzinho. Socorro, Gasparzinho, socorro. Socorro, Gasparzinho. Que rede cheia. Ei, o que vocês estão fazendo com os meus amiguinhos? O botão do mar. Você nos salvou e nos libertou. Muita coragem você mostrou. Não foi nada. Tudo bem. Vocês foram bons comigo também. Sempre seremos seus amigos. Você será a nossa hora para sempre. Por toda a alegria que você nos traz. Gasparzinho. Digo, dou, 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 dou. Nossa, as paredes estão se fechando. Eu preciso sair daqui. Félix, você está preso. Mas esta bolsa não funciona comigo. Ela só faz mágica para ele. Eu preciso pensar. Ninguém consegue fugir de mim. Livre! Isto está ficando monótono. Põe uma ataca de rato. É a minha última chance. Eu tenho outros planos para você, Félix. Disparador de foguetes. Nossa, eu gosto de viajar, mas isto é ridículo. Nossa, devo estar a um trilhão de milhas da Terra. Isso o deixa em órbita. Alô, eu estou ficando com fome. E eles nem têm serviço de quarto aqui em cima. Vou ligar para ele. Alô, Mirtheo Interurbano, por favor. Eu espero que você esteja sofrendo. Mas, 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 você é um herói. Ah, tá, tá, tá me ouvindo. Você é um herói. Tá, tá me ouvindo. É um herói. Eu sou. Puxa vida. Eu não mereço isso tudo. Eu sei que não merece. Foi ideia minha, minha, minha. E a blá 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 roupa do Acena. Arrogante. Eu nunca recebo os créditos por aqui. Eu vou explodir o Félix em átomos no próximo episódio das aventuras do gato Félix. Mas, que cabeça de vento tem esse professor? Ele me transformou no herói mundial. Eu cometi um erro, um erro, um erro. Onde será que estou agora? Bem-vindo, gato Félix. Bem-vindo ao Alasca. Bem-vindo, Félix. Mas, que bom. Acho que vou descer aqui. Ele está descendo. Está escapando. Eu vou até o Alasca. Vou dar um jeito nele para sempre. E aí, quem está atirando pedras? Bem-vindo, gato Félix. Primeiro gato no espaço Nosso herói Vem pra você, meu caro Obrigado, senhora Muito gentil Eu peguei a bolsa Eu tapeei de novo Vela romana gigante Cedo demais para o 4 de julho É o meu dia de sorte Ah, é o professor E ele quase pegou minha bolsa mágica Ora, vejam só Ah, herói, herói Coisa nenhuma, porcaria nenhuma É, eu também quero ser herói Eu quero ser um herói Eu quero ser Eu quero, eu quero, eu quero Que tolo que eu tenho sido É isso aí Lanche furtivo Versão brasileira Herbert Richards Nenhuma Nenhuma Dragonave pode fugir de nós Pode, meu velho amigo É, nós vamos pegá-la Meu amigão Eu tenho que arranjar um lugar Para me esconder E tem que ser rápido Fique grudado Fique grudado como cola Meu amigão Eu não a vejo em lugar nenhum E você? Eu acho que eu vi Alguma coisa se mexendo ali Ah, eu pego, eu pego Peguei O que você pegou Meu amigão É, nada O que está escondendo Atrás de você? Nada Qual é o problema? Não confie em mim? Deixa eu ver Tá bom Agora a outra mão Tudo bem As duas mãos Abra essa mão Qual delas? Aqui está fechada Adeus Adeusinho, amigo Muito obrigado mesmo Mentiu pra mim Você disse que não sabia onde ela estava E ela estava com você o tempo inteiro Ah, foi só uma mentirinha boba Eu vou voando pelo céu E encontro meu amor, Jezebel Quando ela está ao meu lado Eu sou sempre elogiado Pelo meu amor, Jezebel Você está comigo, parceiro? Jô com bochê e não abro também não fecho Vamos decolar Isso, Jô Lá vem eles de novo Ainda bem que eu sou uma dragonave que cospe o fogo Eu posso voar e fazer uma fumacinha pra me esconder Eu não falei que esse carinha é cheio de armação? Tem que estar por aqui Eu não estou vendo nada Você está vendo alguma coisa aí? Eu não vejo nada Volta aqui, Kremlin, safado Volta pra fora Ah, brigadinho de novo Não sei nem como agradecer O que você acha de adirarmos, hein, amigo? Você quem manda, amigão Ah, estou faminto Também estou E eu que odeio dormir com o estômago vazio Muito obrigatão Deus do céu Foi uma má ideia me esconder aqui Essa barulheira toda não me deixa dormir Eu já sei, eu vou cantar um pouquinho Dorme bemzinho do coração Dorme sem medo do bicho papão Dorme bemzinho do coração Dorme sem medo do bicho papão Sabe que só tem uma dragona ave Para um estômago vazio? Ah, você quer comer o bicho sozinho? Tudo bem, passa pra cá Eu vou botar esse bicho num lugar seguro Eu vou deixar aqui no saleiro E nós vamos comer no café da manhã Agora você e eu vamos fazer uma coisa Agora, se você se levantar Vai me acordar Boa noite, Kremlin Boa noite Boa noite, Kremlin Boa noite, Kremlin O que está fazendo? Vai fazer outro truque? Relaxa, quem está comigo está com Deus Não se preocupe com o nosso amiguinho do chaleiro Eu cuidarei muito bem, Ben E bom voyagem Que felicidade, até que a liberdade me cai bem Você salvou minha vida, viu, Chambley? Eu jamais me esquecerei disso Não, você salvou minha vida, parceiro Nunca deixaremos aquela dragonave perturbar o nosso relacionamento Tá Lá vou eu, voando pelo céu Encontrar o meu amor, Jezebel É minha, nada disso, é minha Não, 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 é minha Não, eu vim primeiro, não, ela é minha, hein, é minha Atenção, fãs do esporte Atenção, fãs do esporte É hoje o dia pelo qual todos esperávamos O encontro anual de esqui será esta tarde O primeiro prêmio para quem marcar mais pontos Será de 500 dólares O torneio é aberto a todos Rock, agora podemos usar meus esquis a jato Nossa Olhe, no fundo de cada esqui tem um motorzinho de foguete Está vendo? Você pode guiá-lo com este controle remoto oculto em seu bolso Com estes esquis, é claro que venceremos o torneio E agora o próximo evento O salto de esquis O primeiro competidor é Rock Bottom Um salto incrível, pessoal Maravilhoso O próximo a saltar Será o Gato Félix Meu salto será muito bom para superar Rock Aí vou eu Essa não É um elástico É isso Eu acho que de alguma maneira o professor está metido nisso Vou começar de novo Nossa Foi um salto sensacional Sensacional O placar está empatado entre Rock e Félix Tudo dependerá do evento final Uma corrida de esqui na montanha quebra pescoço Aqui de cima parece bem perigoso Não se preocupe, Rock Eu vou confundir Félix Trocando as setas que indicam o caminho Partiram Félix está na liderança, pessoal Aí vem ele Tenho que agir rapidamente Minha nossa é uma avalanche Socorro 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 Por favor, me salvem Pessoal, o grande encontro de esquis está quase terminado A corrida final pela montanha quebra pescoço está em progresso Rock Bottom e o Gato Félix estão brigando pelo primeiro lugar E acho que engraçado Félix desapareceu Félix caiu no precipício Agora não perco mais E agora? Estou no lugar ruim Na beira de um precipício E ainda vem uma avalanche Socorro É o meu fim Que bom E mesmo encostou em mim Senhoras e senhores Uma bola de neve acabou de entrar na corrida A bola de neve está avançando sobre Rock Bottom Que situação incomum Não parece estar prevista no regulamento Jatos de foguete nos esquis do Rock Ele precisa de uma lição Vou colocar os jatos ao contrário Atenção Félix e Rock Podem continuar a corrida Vamos lá, Rock Professor Socorro Ora, ora, ora Deve haver algum jeito de evitar que Félix venja a corrida Já sei Vão roubar a linha de chegada Félix está quase cruzando a linha de chegada Mas, espere um pouquinho Não tem nenhuma linha de chegada Exatamente como pensei O professor está por trás disso É o Félix Foi enganado Rock Devolva já a linha de chegada, seu vilão Nunca 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 Acabou de cruzá-la Para vencer a corrida Meus parabéns, Félix Obrigado, juiz Só lamento muito o professor não estar aqui para ver isso O poderoso cachorrão O cachorrão Versão brasileira Delecimio, Rio de Janeiro I'm my bulletproof heart What a gangland law you started I thought that I was taking you for a ride But boom Oh, you got me, Bonnie Riding the Clyde So give me half your action I'll wind up in traction Or in a sea in cement shoes Baby, that's my offer My final offer That's an offer that you can't refuse I'll cut your heart up That's an offer that you can't refuse Eu estou certo de que todos estão aqui Podemos começar a reunião O que o chef está dizendo é Que ele presume que todos os membros estão presentes Sim, sim Eu imaginei isso Agora tenho certeza absoluta de que todos estão presentes mesmo O chefe diz que é absolutamente afirmativo de que estão presentes Se não estão, é favor assinalar sua ausência como a negativa É, ei, Park Spiegel Estou aqui, chefe Pode contar comigo Lembre-se que eu sou bom Integrador de ossos E que trabalho todo o tempo Oi, labrador Oi O que o chef está dizendo é Olá, pessoal Será que estou atrasado? Porque não é direito atrasar os outros Nesse negócio tudo tem que ser a tempo certo Não é, pessoal? Olá, chefe Certo, fez alguma coisa, chefinho? Vem, qualquer coisa que o senhor queira, chefinho O senhor está muito bem, sabia? Nesse negócio tem que chegar a tempo certo Não é, chefe? E você deve saber Porque cumpriu bastante tempo certo Não é? Ah, Alice Mas claro, chefinho Sempre que o senhor diz para me calar Eu me calo, sim, senhor Aí então... Eu disse Vem, fique calado Todos estão muito bem Exceto Louie Fiquei sabendo por aí Qualquer coisa sobre o gato forasteiro Ele ficou sabendo por aí Que é um gato de fora da cidade Agindo no seu território, Louie Eu? No meu território? Ih, mas isso é uma coisa terrível, chefe Vou mandar fazer um contrato para esse gato Ok Sim, chefe Ah, tome conta desse gato Leve Louie com você Entendido, chefe Poxa, Pug É muito bom você me ajudar a verificar o meu distrito Porque você é grande e forte E eu muito fraquinho Eu detestaria ser esse gato Se você pegasse o nosso território, Pug Gato selvagem foge do zoológico É ele, Pug Vamos pegá-lo Poxa, Pug Esse gato deve ser raivoso mesmo para fazer uma coisa dessa com você Não é mesmo, Pug? Você quer que eu quebre a cara dele para você? Ah, não vai não Esse prazer eu quero só para mim Aquele gato vai ver agora Ah, ah, é você Não adianta se esconder, gatinho Agora saia daí Eu vou ter que puxar você pelo ral Eu vou atrás de você Era um gato grande, muito grande Um gato enorme Você está brincando, Pug? E eu vou no seu lugar Claro, não vai ser um trabalho tão bom como o seu, né? Não vai não Aquele gato vai desejar nunca ter sido inventado Feche a porta pelo lado de fora Pode apostar, Pug Isso mesmo, Pug Mostra a ele como é Hoje vai ser de um grande dia Um esquerdo, um direto Vamos campeão Isso mesmo Vamos Escute aqui, seu gatinho Quando meu amigo quiser bater em você Melhor deixar bater logo, viu? Agora lembre-se disso Ele é todo seu, Pug Onde está ele? Onde está ele? Ok Pode ir rezando, gato Veja só o gatinho Ele vai me arranhar Vamos, vamos Me arranhe É o desafio Vamos fazer uma visita ao território de Louie Vamos ver como os rapazes estão lidando com o gato Não, não, Louie Eu não quero morrer Pug, Pug Que é isso, rapaz? Procura esse condolão Não, não, não Me deixe ir Não, eu não acredito Pug, você é mesmo desprezível Isso é por assustar o meu amigo Pug E isso é pra lembrar Pra ficar fora do meu território Louie, vou promovê-lo Você vai ficar com o território de Pug também Poxa, muito obrigado, chefe O senhor pode contar comigo, sim, senhor Olha, e quando o senhor quiser É só falar e eu vou trabalhar Fica tudo feito Ah, licença O senhor pode contar comigo, sim, senhor Cuidado! Aí vem o Grande Brown e o urso! O que é isso? Vou ir embora! Já chega! Vamos pegar aquele urso de qualquer jeito! Vou colocar uma armadilha na caverna dele! Está vendo esta colmeia de abelhas selvagens? E o que é que elas fazem, Sr. Ponto? Elas odeiam os ursos! Quer colocar essas abelhas na caverna do Grande Brown? Isso mesmo, parceiro! As abelhas vão acabar com ele! Lamento, Sr. Ponto, mas eu me recuo a ajudar a destruir o meu amigo, o Grande Brown! Ele não faz isso por querer! Certo, certo! Não precisamos da sua ajuda! Podem ficar em casa cozinhando! Vamos, Félix! Preciso avisar ao Grande Brown! Levou-me pegado a uma pala! Lamento, Sr. Ponto... É escuro aqui! Lamento, Sr. Ponto! É escuro aqui! Vou me chamar de Pequeno Brownie. Bem, é aqui a caverna do Grande Brownie. Nossa! Leve esta colmeia lá para dentro. Tire a rolha e corre. Certo. Eu estou um pouco mole hoje. Vou começar a correr agora. Pai Dexter, o que está fazendo aqui? Vim aqui para salvar o Grande Brownie. Bom, você o achou? Não, mas encontrei outra pessoa. Fale-se, esse é o Pequeno Brownie. Pequeno Brownie? Uma gracinha, não é, Senhor Félix? É, é uma gracinha. As abelhas selvagens estão ficando nervosas. Saiam daqui, rápido! Vem comigo, Pequeno Brownie. Acho melhor eu fugir também. As abelhas se soltaram. Eu estou preso. Socorro! O Sr. Bart me fez trazer essa colmeia de abelhas selvagens para a caverna. Assim as abelhas se livrariam do Grande Brownie, o urso gigante. Em vez disso, encontrei Pai Bester e o filhotinho de urso. E quando eu tentei escapar, sem querer eu abri a colmeia de abelhas. É melhor eu ir embora. Essas abelhas significam encrenca. O Grande Brownie? O Grande Brownie? O Grande Brownie? Agora vou pegar este laço para prendê-lo. Oh, minha nossa! Para, Sr. Bart! Esse é o Pequeno Brownie, meu amigo! Pequeno Brownie? Não! Vou pegar o Pequeno Verme e usá-lo como isca. Isca? É! Isso vai tirar o Grande Brownie do sério. Obrigado por me salvar das abelhas, Sr. Brownie. Vamos procurar Pai Bester e o Pequeno Filhote Brownie. Mas, Sr. Bart, por que fez isso com o Pequeno Brownie? Isso, filho! É uma pedra que balança. Quando o Grande Brownie vira o Pequenino lá em cima, vai subir para salvá-lo. Mas, mas, a pedra pode se desequilibrar e cair. Correto! E o Grande Brownie vai cair para sua destruição a cinco mil metros. Isso é perverso, Sr. Bart. Eu não vou permitir. Eu sabia que haveria uma objeção, parceiro. Então, vou remover sua objeção. Tanto demais, Sr. Bart. O Grande Brownie já está vindo para cá. Ai! Uma pedra que balança! Exatamente isso. Pala, Sr. Brownie! Não toque nessa pedra! Não toque nessa pedra! Tchau, vó! Tão bonito! Tchau! A pedra caiu bem em cima do reto do senhor! Meu rancho! Droga! 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 Que pena, Sr. Bart! Ei! Para onde os Brownies foram, me diga? Eles foram correndo para casa. Apenas a jato! Versão brasileira Herbert Richards Voando no céu azul, dudá, dudá Gosto de voar, fazendo rodopios Vou durante a noite, vou durante o dia Está na hora de ir embora, eu vou perder meu dia Alguém já te disse que você não pode pegar um dragonave? Dragonaves são rápidas Dá pra existir uma dragonave que consiga fugir de mim Pare, por favor! Sabe por que não pode me pegar? Porque eu sou um dragão voador que cospe fogo E quando eu cuspo fogo, eu adquiro um jato propulsor Olha só! Eu estou mortão, cara Também com um jato desses é bem mais fácil voar depressa Opa, voadora do morcego veloz, é o que diz aqui Olha que interessante, o Batman depois da gripe Já esgotei minha paciência com você, seu dragãozinho metido a perna O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Chega um pouquinho só pra cá, isso aqui não vai demorar nada Eu posso dar uma ideia melhor? Cara, eu me dei muito bem GÁS HÉLIO Estou inflando com esse gás hélio Agora ele não vai escapar de mim GÁS HÉLIO GÁS HÉLIO Ai, como eu sou burro Contato! Eu adoro voar no ar puro Ninguém me perturba com nada Isso eu juro Agora eu te pego, sapato Não, agora eu é que te pego Contato! 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 Que valor mais linda E eu voando no céu E está tudo tão calmo Não vejo aquele pastel Ai! Meu Deus! É melhor sair daqui! Ah! Ah! Oh! Pipocas frescas e quentes Sobrem pipoca, está bem quentinha Aproveitem, ela ainda está bem quentinha Eu gosto desse mané Ele contribuiu para a ciência Ele é o primeiro mané a pisar na lua Acorde, seu dorminhoco Onde estou? Está no oeste, no rancho do Sr. Bart Lembra-se? Eu lembro, mas por quê? Estamos aqui para ajudar o Sr. Bart A caçar o Grande Brownie, o urso gigante É por isso Por que machucaremos o Grande Brownie? Porque o Sr. Bart disse que ele é perigoso Venham, meninos, venham Venham, vamos tomar café Ainda tem muitas destas Costelas de urso O maldito telefone Telefone? Aqui? Era o seu tio, Pai Dexter Ele está vindo para cá Ouveu o Sr. Falex Ele vai querer me levar para casa Certo, rapazes Para a trilha de Grande Brownie Esse canhão vai deixar a carne dele muito macia Cuidado, Sr. Bart Droga, o urso levou o Pai Dexter O que faremos? Você quase pegou o Grande Brownie, Sr. Bart É, ele estava bem na minha mira Droga O que é isso? Uma carta É de Pai Dexter Não se preocupem, estou bem Assinado Pai Dexter Já chega disso Vamos pegar aquele urso Ah, é? Vamos cavar um buraco Como está indo, Félix? Sr. Bart Eu já acabei o buraco Pode me tirar daqui Certo Segure-se, Félix Bom trabalho, menino Vamos cobrir com folhas e galhos Já está bom, Félix Agora vamos pegar comida Vai na frente Vou colocar mais alguns galhos Bom, está pronto Se eu não soubesse que tem um buraco aqui Ahn? 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 Essa não, preso na própria armadilha Ahnão, o Grande Brownie vai cair em cima de mim a qualquer momento Bart, socorro, socorro Sérgio, o Grande Brownie, um urso gigante capturou o Pai Dexter E quando cavei esse buraco para pegar o urso, eu caí aqui dentro E agora? Só espero que o professor esteja vindo para me salvar Só me faltava essa Ter que ir atrás de sobrinho fujão Ranço do Bart Nove quilômetros Professor, que prazer em vê-lo Bobagem Onde está a Poindexter? Poindexter? Está fora fazendo uma visita Visitando quem? O senhor Brownie é uma grande figura da região É, Poindexter sabe fazer bons contatos sociais É Não para, senhor Brownie Esses galhos parecem suspeitos Pode ser uma armadilha Põe-me no chão Como eu pensei? Uma armadilha Socorro, socorro Socorro Eu sabia Parece que o senhor Félix e o meu tio Socorro Socorro Precisamos resgatá-lo, senhor Brownie O Grande Brownie já deve ter caído na armadilha Grande Brownie, agora prepare-se Pare-se para o seu fim Socorro Socorro Está vendo, tio? Ele gosta de você É, eles são amigos Ele vai atirar no Grande Brownie Com um canhão Pare, senhor Brownie Não atire Está na mira Só falta chegar um pouquinho mais perto Pobre Grande Brownie Eu não posso olhar Lá vai Nossa Que aterrissagem Cadê o urso? Onde está o Grande Brownie? Ele foi para ali, senhor Félix Cidade Maluca Versão Brasileira Centauro Loja de Departamentos Tudo pela metade Liquidação Cadeiras Cadeiras Aparelhos de televisão Roupas Cidade Maluca Ponte Zoológico da Cidade Maluca Não dê comida aos animais Cadeira Centauro A Cidade Maluca A Cidade Maluca Onde está o que é essa? Onde está o que é isso? A Cidade Maluca Mamãe, papai, neném. Correio da Cidade Maluca. Correspondências. Estrada de Ferro. Adeus! 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 Fábrica da Cidade Maluca. Fábrica da Cidade Maluca. Fábrica da Cidade Maluca. Tinta para a porta. Fábrica da Cidade Maluca. Fábrica da Cidade Maluca. Fábrica da Cidade Maluca. Serviço de Limpeza. Fábrica da Cidade Maluca. Fábrica da Cidade Maluca. Fábrica da Cidade Maluca. Essa luta é boa! Deixe comigo, pessoal! Portão de largada Bom, isso deve segurar Gato Félix em A Máscara de Poindexter Gato Félix em A Máscara de Poindexter Tudo bem, Sr. Félix Acha que está parecido comigo? Está igualzinho, Poindexter Muito obrigado, Sr. Félix Aqui está Sr. Félix Por que o senhor não experimenta? Como está? Muito bonito, Sr. Félix Onde? A companhia é a dobra? Prontinho Olá, mestre Cilindro Ele está aqui dentro deste sato Onde está a minha recompensa de 100 mil dólares? Mais tarde, Rock Agora, às 19 horas Ah, e onde quer que eu o coloque? Na ogiva do foguete que vai para Marte? Bem pensado Isso mesmo Ele decola às 19 horas em ponto Certo Estarei lá Bem na ogiva de um míssil guiado Deve ser uma boa viagem Controle do foguete Ah, aí vem Poindexter Na ogiva Com super combustível para foguetes dele em minhas naves Vão conquistar a terra Poindexter Finalmente peguei você Isso é o que você pensa Félix Você? Sim, eu E que ideia é essa de me trazer a força até Marte, hein? Isto é incrível Como você entrou nesse saco? Como se você não soubesse seu, seu, seu sequestrador E eu estou voltando para a terra Voltando para a terra? Como? Como? Mas mestre Eu pessoalmente coloquei Poindexter na ogiva daquele foguete Mas eu recebi Félix com uma máscara de Poindexter Uma máscara? Mas por que é que aquele pequeno... Pare de resmungar e coloque o verdadeiro Poindexter no próximo foguete Sim, mestre O foguete parte às 23 horas Certifique-se de que Poindexter estará nele O mestre cilindro quer colocar as garras no combustível mágico para foguetes de Poindexter Então contratou o Rockbottom para mandá-lo a Marte Pobre Poindex, não tenho a menor chance Por que será que o senhor Félix está demorando? Ele foi atender a campainha e não voltou? Oh, está tocando de novo Uma coisa é certa Desta vez não é o Félix Nossa, eu gostaria muito de sair daqui Mas não posso Ouvi alguém pedindo ajuda Martinho Maciano Ah, estou tão feliz em vê-lo Eu também, Félix Felizmente eu estou com o meu cubo espacial de quarta dimensão à mão Eu vou nos tirar daqui Tá, tudo bem Mas é que eu estou preocupado com Poindexter Ah, sim Ele deve estar no próximo foguete que vem da Terra Precisamos agir rápido Rápido Na capsa espacial Próxima parada Plataforma de lançamento Aperte o botão Ah, Félix, você? É, sou sim O seu criminoso Como foi que você... Lá vai ele É, caminho de Marte Eu ainda vou se morrer Poindexter Eu lamento, Poindexter Ciência Tola Versão Brasileira Centauro Faculdade de Ciências Esta maravilhosa era espacial em que estamos vivendo É um desafio para as nossas universidades de ciências E os alunos estão se formando a um ritmo tremendo Para suprir a grande demanda de cientistas O cientista em eletrônica direcionou sua perícia para melhorar as nossas condições de vida do dia a dia Ele substituiu o trabalho pesado da casa por pequenos botões para cada tarefa da casa Lavar louça Aspirar Outra conveniência desenvolvida para o lar é o videotelefone Desculpe querida, mas não conseguirei chegar em casa a tempo para o jantar Estou com muito trabalho Eu compreendo querido Tchau doçura Tudo bem pessoal, eu dou as cartas Até mesmo os esportistas se beneficiaram com a pesquisa científica Para o pescador, um barco de vidro sólido foi projetado para que ele localize o peixe mais ardiloso Perigo material radioativo O cientista atômico resolve seus problemas por controle remoto Ele fica isolado atrás de uma parede com 1,80m de espessura Para se proteger dos materiais radioativos letais Mãos mecânicas são utilizadas para fazer cada movimento cuidadosamente planejado Departamento de vendas O tempo de lazer, proporcionado pelos equipamentos de economizar trabalho Causou um boom na nossa indústria automobilística Estradas tiveram que ser construídas bem rapidamente Para acomodar o sempre crescente fluxo de trânsito Essas estradas também são planejadas para carros dos modelos mais ousados Emergência Gasolina O cientista de transportes pensou no hábito que os motoristas têm de ficar sem gasolina Pode encher, companheiro Mesmo um carro quebrado na estrada não é mais problema Conversível Dirija vendo filmes, a maior tela do mundo A antes longa e cansativa viagem agora é aliviada com os mais recentes filmes durante o trajeto Estrada de diversão Há também estradas laterais para entreter as crianças Limite de velocidade O problema de excesso de velocidade Agora é resolvido sem que o motorista perca tempo para chegar ao seu destino Tribunal de Trânsito Móvel Culpado ou inocente? Começo da autoestrada de trânsito livre Fim da autoestrada de trânsito livre Mas com toda essa modernização motorizada Há um risco antigo das estradas Com o qual nós ainda temos que conviver Pedágio Gato Félix em Bolsas Mágicas Falsas Ora, ora, aí vem o Félix com sua bolsa mágica Olá, Sr. Rock Button Eu não gosto do que ele está pensando Não gostei nadinha do brilho nos olhos de Rock Button Se eu conseguisse pegar aquela bolsa para mim Seria o melhor do pedaço E o professor não seria assim tão importante Vamos ver se Rock Button engole a bolsa falsa Enquanto isso, tira uma soneca Ele dormiu Vou substituir essa bolsa por esta outra falsa Rock saiu com pressa O que ele estará fazendo? O quê? A bolsa mágica de Félix Vou substituir a bolsa verdadeira por uma falsa Félix nunca vai notar a diferença Oh, não! Parece que ninguém quis a bolsa falsa Sendo assim, acho que minha bolsa verdadeira está segura Fomos enganados Hoje não é o meu dia Vou voltar para o laboratório Ele pode voltar Mas não vai me impedir de tentar pegar a bolsa mágica Esses buracos vão me ajudar Agora é colocar no caminhão E pronto Agora vou relaxar um pouquinho Meus parabéns, senhor Acabou de ganhar um armário portátil Para guardar suas bolsas e suas coisas Onde posso colocá-lo? No meu quarto Tudo pronto, senhor? Muito obrigado Vou lá ver Até logo É bonito Posso guardar minha bolsa nele Puxa, esse armário é mesmo fácil de carregar Ai, a minha bolsa mágica está lá Pare, pare, está com minha bolsa mágica Eu peguei a bolsa mágica Ela é toda minha Muito obrigado, Rock Preciso forçar o professor a me devolvê-la Agora vou levá-la a meu laboratório Aí vem o professor Pare onde está Estou procurando bolsas Me dê a sua Para onde vai levá-la? Para o quartel general Então, é você Rockbottom Você não vai me enganar outra vez Então eu vou Pegar você Não pode pegar aquela bolsa mágica Tente pegá-la Me dê a bolsa Eu preciso achar a minha bolsa mágica Embécil, atrás dela Basta ela Minha bolsa mágica Finalmente E o professor e Rockbottom Muito bem, Rockbottom Nós a encurralamos Mas espere Mas espere Aquele Félix Conseguiu outra vez A mina de ouro Versão brasileira Herbert Richards Sou uma dragonave Encontrei uma mina Eu não sei de quem ela é Mas encontrei Agora é minha Pego ouro Pego ouro E dou no pé Eu estou com uma fome Ainda nem tomei café da manhã Eu vou até a cidade Procurar alguma coisa para comer Mas primeiro eu tenho que pegar Algumas pepitas Para comprar comida Bem, eu tenho ouro aqui mesmo na mina Viu o que eu disse? Eu vou mostrar como pego ouro Tudo bem, não vai ser tão fácil Vem dinheiro É uma pepita legítima O de sempre? Isso mesmo Se puder me fazer esse favor Solta uma porção de pipoca Quer que embrulhe Eu vou comer agora Vejam só Aquele inseto tem sua própria mina de ouro Por que é que eu não tenho uma mina de ouro? Eu sou um pássaro simples Tudo o que eu quero é uma bela refeição por dia Eu estou cansado de comer sapos, lesmas e outras porcarias Eu não sei qual é o problema com os sapos e as lesmas Olha aqui vovó, está no desenho errado Não banque o durão comigo, nojento Eu transformo você em outro bicho E não me chamam de rainha das bruxas de Miami Você pensa grande mesmo, hein, vovó? Se pensar grande, você será grande Eu farei com que aquele inseto me leve a mina de ouro Aí depois eu roubo Mais um espertinho que quer se dar bem O que aconteceu com a fantasia? Aiô, vassourinha! Vamos sair daqui Vou pra minha mina secreta Ninguém sabe dela além de mim Espero que não esteja sendo seguido Mas é melhor eu conferir Quer saber? Eu acho que eu tô sendo seguido, sim Ai, meu Deus! Se eu for pra minha mina de ouro Ele me seguirá até lá É melhor eu levá-lo para uma armadilha Nunca se sabe quais são as intenções desse pássaro Eu estou seguindo as pegadas dele Puxa, deve ter uma pata bem grande Eu estou usando o meu cérebro Estou fazendo um rastro falso Eu não sou esperto Um cartaz? Será que é uma coisa boa ou coisa ruim? Não dá pra ler? Mas é claro Está de cabeça pra baixo Vamos ver agora Você está desafiando a lei da gravidade Aqui tá falando sobre a lei da gravidade E isso significa que... Gravidade! Quero uma carona, querido Vamos fazer um passeio do qual jamais esquecerá Depressa, vassourinha Vamos sair voando daqui Aperte o cinto de segurança Ponte baixa Mina da duquesa perdida Finalmente encontrei e é minha Toda minha Não sabe ler? Aí diz Mina da duquesa perdida E eu sou a duquesa perdida Há alguns anos eu fui enfeitiçada por um feiticeiro E o feitiço acabaria se alguém muito feio me trouxesse aqui E esse alguém é você O feitiço passou de mim pra você Oh! Livre finalmente Como é bom voltar a ser uma duquesa novamente Eu não fui enfeitiçado Continua a mesma garça Exatamente como era antes Graça, meu amigo Eu tenho que lhe contar uma coisa Ih, uma dragonave gigante Não, não Você não entendeu Eu não sou gigante, não Eu tô do mesmo tamanho Deixo você com um excelente pensamento Como você mencionou anteriormente Se quiser ser grande Pense grande Tadinha da gaça Acabou levando mesmo a pior Acho que ela não vai se acostumar nunca Gato Félix em Férias com o Sr. Bart Ora, ora, Félix Mas que besteira é essa de largar seu emprego como babá de Poindexter? Ora, me ofereceram um trabalho no Oeste e eu adoro o Oeste Tolice de adolescente O que é que diz aí nessa carta? Vou ler Caro Félix, preciso de um homem bom para seguir o grande Brownie O urso gigante E você é o homem Vou buscá-lo amanhã em minha diligência Assinado Bartolomeu Heffelfinger Mas me chame de Bart Que bom, Sr. Félix Eu gostaria de ir com o senhor Eu preciso ir para casa pegar minhas coisas Até logo, Sr. Félix E até logo, professor E agora eu preciso dormir um pouquinho Ah, é o Sr. Bart Já arrumei minhas coisas Oi, Félix Entre logo e vamos embora Teremos uma boa viagem, Sr. Bart Félix, estamos entrando no território do grande Brownie O grande Brownie é um urso grande mesmo, não é, Sr. Bart? Não é? Grande? Vê essas árvores? Grande Brownie almoçou aqui Quer dizer que ele come árvores? Não Ele as usa como palitos de dentes Bom, chegamos ao rancho Podes fazer as malas, Sr. Bart Pai, Berta Me desculpe, Sr. Félix Mas eu não poderia deixar de vir, não é? Estou pronto Para enfrentar o grande Brownie Pode deixar, parceiro Posso usar como mão de obra extra Agora, os dois podem procurar pelo campo Enquanto prepara uma gororoba Nossa, Sr. Félix Que lugar bonito, não é? Olha, Sr. Félix Uma placa Perigo Terrível gêiser antigo Que legal É fundo Que interessante formação rochosa Escorregamos Salvos por pouco É Mas o que vai acontecer quando a água começar a subir? Salve Não tinha pensado nisso Mãe, socorro Esse deve ser o grande Brownie A água está subindo rápido demais Nossa Nossa Que lugar para se estar Viemos para o oeste Para ajudar o Sr. Bart A caçar o urso gigante O grande Brownie E fiquei preso neste gêiser E o pobre Poindexter Foi capturado pelo urso Por favor, Sr. Urso Deixa-me salvar o Sr. Félix Em um minuto Ele vai ser cozido vivo Naquele gêiser É hora de começar a seguir o grande Brownie Se eu conseguir ter aquele verme Sob a mira da minha arma Ele está frito Uma corva Obrigado, Sr. Urso Segura, Sr. Félix Obrigado, Poindexter Olha, Sr. Félix O Sr. saiu bem na hora P-p-p-poindexter Quem é? Aquele é o grande Brownie Meu amigo Sim, Sr. Félix Venha Ele quer conhecê-lo Preciso achar esses meninos Antes de irem atrás do grande Brownie Ah, lá está o grande Brownie E está com os meninos Esse é o fim da linha, grande Brownie Não acenda, Sr. Bato É inútil, Poindexter Ele está bem na mira Sr. Bato Assim me força a tomar medidas extremas Meu rifle Ficou mole E eu estava com ele na minha mira Como conseguiu, Poindexter? Não foi nada, Sr. Félix Meu gerador de campo de força Transformou a arma dele em borracha Foi fácil Ei, onde está o grande Brownie? Ele foi por ali, Sr. Félix Não foi nada Não, 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 não. O que é isso? O que é que Gluck esqueceu de se esconder? Bar Xerife Será que é um tiroteio que estou ouvindo? É... Acho que era... Desculpem, amigos, mas terão que deixar suas armas comigo Ou não poderão ficar na cidade Esta é a lei, entendeu? Então você vai ter que tomá-las da gente Muito espertinho Mas antes de tentar pegar a minha arma Veja isto Foi uma ótima pontaria, forasteiro Isso não foi nada Olhe só Um só movimento e falso, xerife E você é um cara morto Eu vou levar as suas armas agora Entendeu, Dan? Não, não vai não Eu vou prender você Agora Banco Esse é um banco com o qual eu gosto de negociar Socorro, o banco foi roubado Xerife, o Dan acabou de roubar o banco Transwestern Transwestern Transportes a cavalo Nós estamos acabando de sair, não é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?